Preparados para mais um giro? Senador Cristóvão Buarque, pré-candidato à presidência da República pelo PPS. Vamos lá então. Senador Cristóvão Buarque, dando um giro com a gente. Obrigado pela presença, senador. Senador, já é candidato pelo PPS? Já está confirmado isso? Não, porque na última reunião do diretório, o presidente, Roberto Freire, pelo lugar, disse algo que faz sentido, que ainda é hora de tentar construir uma alternativa fora dos extremos, Bolsonaro e Lula, e que se o partido lança um candidato, já está tendo dificuldade de ser o articulador. E segundo, que pré-candidato, ele disse, o partido não lança, o partido lança o candidato. Pré-candidato todos podem sentir. E o diretório me deu uma carta branca para ser pré-candidato por minha conta, não lançado pelo partido. A convenção será quando? Em março? A convenção será em março e até lá eu vou ter tempo de mostrar se justifica o que eu defendo e se justifica, é isso que eu defendo, chegar à opinião pública e aos eleitores. Porque um discurso muito bom, só discurso, fica acadêmico, é coisa de filósofo, de profeta. Você tem que ter um discurso só para ganhar voto, não muda o Brasil. Eu não vou fazer um discurso só para ganhar voto de cada, como hoje se diz, nicho eleitoral. Não, não vou fazer. Eu vou fazer um discurso para o Brasil que a gente precisa. Se isso vai dar voto ou não, é o que vamos ver. O senhor certa vez disse que sentia vergonha da política. Essa sua fala já não é uma característica de um candidato à presidência? Veja que eu disse isso muitos anos atrás, antes de virar ideia o anticandidato, o antipartido. Eu disse isso em 2005. Você não ouviu o discurso? E por quê? Eu disse porque a raiva do povo estava começando. E tinha aqui ao lado. Lá em 2005, hein? Em 2005. E tinha ali ao lado a Argentina, com os rogantes que se vai em todos. Era assim que eles gritavam, que todos saiam, né? E eu disse que isso vai acontecer aqui no Brasil se continuarmos. Vamos ver o porquê. Um, distantes do povo pelos privilégios e mordomias. Isso afasta o povo, se irrita, dá raiva. Segundo, sem propostas para construir um país novo. Sem trazer coesão nacional. Os discursos são feitos para cada grupo. Cada grupo que gritar mais nos corredores do Congresso recebe o voto dos deputados e dos senadores. É assim que se vota, conforme os gritos dos grupos organizados. E quatro, sem definir o rumo para o país. Onde vamos estar daqui a 30, 40 anos. Mas as pessoas também não cobram. O discurso político não é esse discurso que traz voto. Não, não traz voto. Esse discurso de que vai investir na educação básica, por exemplo, não traz voto. O discurso que traz voto é o que vai investir na educação, botar o pobre com o diploma de uma faculdade. Claro, eu tive esse choque quando fui ministro do Lula. Você foi ministro da educação do Lula, né? Ministro da educação do Lula. Primeiro ano só, né? Segundo ano, no começo ele já me tirou. Por quê? Questão de enfoque. Eu queria, um, ficar na história o governo dele e eu ia pegar também carona na história como o que erradicou o analfabetismo de adultos no Brasil. Isso era possível. Em cinco anos a gente alfabetiza 13 milhões de pessoas. E eu mostrei no começo como ia ser. Segundo, através do programa que teve, que eu botei o nome, que não é bom, que era a escola ideal e que o slogan, a ideia era federalização das escolas nas cidades que não têm condições, que também não é boa federação. Era a gente ir transformando a educação para chegar 20, 25 anos depois com a escola de qualidade igual aos melhores países do mundo e qualidade igual para todos. E o Lula viu que isso não dava voto. Primeiro, eu estou falando em 20, 25 anos. Não dá voto. Segundo, o que dá voto no Brasil, porque nós somos um país imediatista, não queremos esperar. O que dá voto é dizer, meu filho entrou na universidade. Exato. Mesmo que vá sair sem saber nada. Que vá sair sem saber nada, que saia no meio porque não consegue acompanhar. Mas qual era a ideia do Lula? Botar na televisão que o filho de um operário entrou na universidade. E aí a parte da propaganda dava a impressão que era totos. E o que é que eu dizia a ele? Se querer mudar o Brasil, não é votar o filho de uma pessoa na universidade, mas é fazer com que os filhos de todas as pessoas, independente da renda, disputem igualmente quais são os melhores. Que é outra coisa que o Brasil não gosta, talento, eu não sei no futebol. Quais são os melhores que entram na universidade? Mas essa ideia de você dizer, eu vou dar ao seu filho a mesma chance de disputar com os filhos dos outros. A maior parte dos brasileiros não queremos. Nós queremos que o nosso filho tenha um jeitinho melhor, como as cotas, por exemplo. Que eu defendo como uma necessidade imediata, como uma aspirina para os negros. Porque é uma vergonha um país de negros e de brancos ter uma elite com a cara branca. Então aí não é nem por razões educacionais, é por razões de dignidade. E como ganhar votos dizendo que o povo precisa. Exato, não quer ouvir. Precisa, mas não quer ouvir. É, é preciso, não quer ouvir. Tem dois tipos de políticos. Tem o político que pensa o que é que o povo quer ouvir e diz para ele, para o povo, e ganhar voto. Tem o político que diz o que é que o povo precisa ouvir para que esse país sirva às suas crianças e ao seu futuro. Agora, esse político que diz o que o povo precisa ouvir tem dois tipos. Os que convencem o povo, que viram estadista. E os que dizem, mas não convencem o povo e viram derrotados eleitoralmente. O desafio é quem é que vai dizer o que o povo precisa ouvir, que às vezes não é o que ele quer ouvir, e posso dar exemplos disso, e vai ganhar voto com isso. Não sei, porque o Brasil tem algo que está ameaçando a própria democracia. É um país hoje dividido individualmente, cada pessoa quer para si, para a sua família, para a sua corporação, até para a sua cidade, mas não para o Brasil. E quer para hoje, não para daqui a 10, 15, 20 anos, inclusive porque não confia nos políticos. Tá, e como mudar isso? O primeiro ponto disso é o exemplo dos líderes. Acabar mordomias, acabar privilégios, trazer transparência para acabar com a corrupção, acabar com a impunidade do roubo, definir propostas responsáveis sem cair na demagogia. O próximo presidente, ele deve sentar e no primeiro dia começar a tomar medidas que a população diga, caramba, tem aí alguém em quem a gente possa confiar. O senhor pretende reduzir o, se eleito, pretende reduzir o tamanho do Estado também, privatizar essas coisas? Não, não, é preciso publicizar o Estado. O Estado brasileiro hoje, ele não serve ao público. Aham. Ele serve aos políticos, que nomeiam pessoas. Isso. E alguns que ganham propina. Eles servem às empreiteiras, que constroem, às que vendem equipamentos e aos funcionários. Os funcionários privatizaram o Estado no Brasil. Um bom exemplo é a Petrobras. Ela foi privatizada por aquela turma e por uma série de vantagens que foram sendo criadas e distribuídas. Vamos pegar um caso. Um hospital. Todo mundo se pergunta se o hospital deve ser público ou privado. Não, o hospital tem que ser público. A pergunta é nas mãos do privado ou nas mãos do Estado? Vamos pegar primeiro o do Estado. Um hospital do Estado, com funcionário público, que tem fila na porta, não é público, não está servindo ao doente. Agora, um hospital que tem um gestor privado, que é o dono, os funcionários são contratados por esse dono. Agora, não tem fila, não sai doente e não paga, é público. Então, o governo pode pagar para um empresário fazer gestão. E continua público. E isso vale para tudo, inclusive para a educação. Eu encontro prefeitos que me tratam com um respeito grande, porque dizem, o senhor é o político da educação. No meu município, eu gasto 30% com educação. Não quer dizer nada, é isso? Aí eu pergunto, e quantos analfabetos têm? Não quer dizer nada. Qual é a posição da sua escola no IDEB? O bom prefeito para a educação é o que faz muito gastando pouco. O velho discurso da esquerda é culpado. A esquerda considera que ser bom gestor é uma coisa burguesa. Ser bom gestor é respeitar o dinheiro público. Então, para a sua pergunta, o Estado tem que servir ao público. Aí a gente define o tamanho dele. O senhor está pelo PPS. O PPS vai fazer coligações e com quem o PPS pretende se coligar ou já tem algum acordo nesse sentido? Não tenho a menor ideia, nenhum partido tem. Nenhum partido? Não. Não temos ideia. Mas há algum partido que renega ou não tem isso? Tem propostas que nós renegamos. Não tem como ter uma aliança com o Bolsonaro. Entendi. Tem essas alianças dos extremos. Mas tem como ter uma aliança com o PT, por exemplo? Eu fui o primeiro governador do PT. Junto com o governador Vitor Boaz e o Espírito Santo. Nos elegemos juntos. Mas o Boaz saiu logo do PT. Eu fiquei até o fim. Eu saí quando eu senti que o PT perdeu o vigor transformador da cidade, do país. Desculpe. E isso coincidiu com o Mensalão. Hoje eu acho muito difícil uma aliança com o PT, com o Lula. Acho muito difícil. Porque, para mim, eles viram com um programa populista. Ou seja, vão prometer resolver as coisas imediatas. Vou dar um exemplo. O Lula não vai ter como fazer a reforma da Previdência. E o Brasil precisa fazer. E olha que o Lula fez uma lá atrás. A Dilma fez uma lá atrás. Fernando Henrique fez. Ele fez. Fernando Henrique fez. Só que fazem um cadacinho. Mas agora o PT é tão contra a reforma que, se ele fizer, vai outra vez cheirar a um estelionato eleitoral. E, para mim, esse é o maior problema que o Brasil talvez tenha em 2019. É que talvez sejam eleitos candidatos com propostas inviáveis. O senhor está falando que vai ser eleita a mentira. Que vai ser eleita a mentira. Como foi a Dilma. A Dilma, em 2014, propôs, prometeu o que não era possível fazer. E eu dizia. E não votei nela por isso. Eu não quero um presidente que olhe pelo espelho ou retrovisor. Está vendo a vantagem de fazer uma entrevista aqui dentro? É, você pode ir comparando com o carro, né? Eu não quero que olhe para o retrovisor. Lula e Bolsonaro olham pelo espelho ou retrovisor. Um, o retrovisor do autoritarismo de 64. O outro, o populismo dos anos 2000. Tem uns conservadores que olham para dentro do carro. Está desarrumado esse carro. Vamos arrumar o carro. Eu quero ser um candidato que olha pelo parabrisa. A última pergunta do nosso programa aqui que eu faço igual para todos. Se o senhor tivesse apenas um dia de vida, o que o senhor faria nesse último dia? Eu continuava nesse carro conversando com você. Essa é boa. Essa foi a primeira resposta diferente. Então eu vou mudar, mas dizendo a mesma coisa. Como eu ainda sou senador, eu subia na tribuna e ficava falando o dia inteiro com o meu projeto de um Brasil melhor. Sobretudo por meio da educação de qualidade e qualidade igual para todos. Muito bom. Obrigado, senador. Obrigado a você. Como estamos parados de sinal, dá para apertar. Obrigado. 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 Obrigado.